Eu peço-te que me digas o que fazem essas pessoas. Over. É real? Exatamente. Estamos a ver as imagens. Continua a tua pesquisa. Over. Chegámos agora à carretera. E a câmera continua a ser filmada e há três centímetros. A imagem está a chegar com nitidez. Eu peço-te que contes o que comem essas pessoas. Over. Eu vou-me cantar a ver, a ver, uma merda. Na início, você sabe? Eu vou tentar tocar. Não sei.